Salve, salve galera, sou brasileiro, moro no Japão e você está no canal do Zuzo Yama Seja bem-vindo a mais um vídeo, e aí, cheguemos, cheguemos aqui na estação de esqui E olha só como que a gente está, estamos daquele jeito, não tem muita neve, mas já está da hora, já dá para brincar ali Os parceiros estão esperando e vamos subir, vamos descer esse negócio aí, beleza? Daqui a pouco a gente mostra aí, nós descer nessa ladeira, caramba, só de subir um pouquinho aqui eu já estou cansado Beleza? Daqui a pouco nós chegarmos, valeu Aí pessoal, olha o tanto de carro que tem aqui mano, o pai de baixo lá também está lotado de carro, eu já andei um pedação aqui Vamos ver o que nós conseguimos fazer né Bom, parece que todos os bondinhos estão funcionando E a gente já de cara, a gente já vai lá no último, lá em Simão Beleza? Deixa eu ligar para os camaradas aqui, para ver se ainda estão no pique Os caras chegam aqui mais cedo né, chegou cedinho Eu estou chegando aqui já é tipo, deixa eu virar a câmera aqui para mim né, mano Eu estou chegando aqui já é tipo meio dia, tá ligado? Dá para brincar aí tipo, brincar umas 3 horas ainda, 4 horas, dá para subir e descer para caramba Vamos ver como que nós desce esse trem Nós ó, aí ó Da hora né, tope demais né, você está doido Aqui vamos Aí galera, você está vendo esse monte de neve que está aqui ó Apesar de ter esse monte de neve mano, eu já estou suando já cara Estou suando até a, você está louco Acho que eu vou ter que levantar essa blusa aqui Para descer hein Na hora Meu Deus Top demais hein Caramba Eita Cheguemos Essa aqui eu vou apresentar para vocês, essa aqui é a pista de esqui mano Aí ó É Cansei Nossa Aí ó Caramba Está escorregadinho o trem aqui hein Aí ó Olha quantas pranchas que tem aqui pessoal Você está doido Você está doido velho Na hora de ir embora dá para escolher uma para nós levar embora É mentira pô, você está doido Aí ó Os caras deixam as pranchas aqui E fica aí, ninguém mexe não mano Vou colocar a minha aqui ó Vou colocar aqui mano Beleza Deixar ela aqui ó E a gente vai Vou ligar para os parceiros ali para ver se eu encontro eles Estão almoçando Aí aqui é uma bilheteria Onde vende aí Os bilhetes E aqui dentro aqui ó Cadê os caras Cadê os caras Aí galera Agora a gente vai comprar o ticket Vamos ver quantos que é né galera A gente vai pagar aqui Mais uns Agora é quatro e duzentos Quatro e duzentos para andar meio período Um período inteiro É Ó a noite é dois setecentos velho Que da hora Vambora Cadê o Cadê o rapaz Os caras já foi mano Os caras estão rápidos hein Bora Olha ele aí ó Tchau Caralho Caralho Isso é chiburinho Bora Você pegou aqueles de meio período Meio período né É a primeira vez que está vindo? Primeira Tá da hora a neve Tá fofinha Então vambora Xuncum ele é japa É japa Zuzá Dunga Youtuber né Aí pessoal Vamos subir nessa parada aqui ó Caralho Caralho Agora vai hein Vamos que vamos Vai galera Dê um salve aí Edu Salve aí pô Ó Agora o bicho pega hein Agora vai lá pra cima velho Eita Obedecer Desce 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 Isso aí mesmo ó Ele é fogadinha que se o tu descer É louco Focando demais caralho É mano Isso aqui é Tá caçando já É nóis Ô mano Mó raiva louco Vai cair com a moto caralho Ele deu uma ferra aqui Mentira Ele tá agora chorando lá Mano ó Depois que eu troquei escape Já é duas vezes que eu arrumo no trono Os japa não gostam É mano Porque ele pensa que é bostoso que tá vindo É Mas na hora que ele vê que não é moleque novo assim Que é garrinho Aí ele não abaixa a boca Eles entram em pânico Eles entram em pânico Tá certo? Aí ó Poxa A cidade é dele Pelo monte de barulho Não é prefeito da minha idade Mentirosa Tá cá chorando lá Me desculpa lá Deixa eu filmar aqui a pista Agora os molequinhos Ele até falei isso aí com os molequinhos Os molequinhos é novo Aí fica lá né Baixo cabelo Olha onde nós vai descer aí pessoal O bagulho é louco hein mano Da hora em Oh tá da hora? Tá legal mano Tá fofinha Essa pista que nós vai agora A de lá tá mais dura né Mas a que nós vai ali agora Hum Tá fofinha Tá da hora Vamos embora Só que tem umas coisas que você não pegar embaixo Você parar ali É reto tá ligado? Não para né Não vai no gás velho Mas não vai parar não Nós só para lá embaixo lá Já vi Ai ó Boa Cheguemos hein pessoal Ó Essa aqui é a mais alta de todas hein velho Nós é tudo cabaço Nós deixa solta a prancha né Os cara que é profissional Eles já deixa no pé já mano Tá ligado ó Eles andam até devagar Porque sabe que aqui nós é É amador Tá ligado? Tá ligado não? Tá ligado não caralho? Olha aí ó Então eu tô filmando já velho ó A pista do barulho Da hora Só que essa música vai me f*** Não quem diz é caralho Aí pessoal ó Ó Tira uma foto Aí vamos amarrar essa pegota aí Vamos descer agora Vai Zuzá Bora caralho Mano a barriga não deixa velho Bora Nossa senhora velho Faz tempo que eu não ando com esse trem aqui velho Uhuuu Uhuuu Cadê os cara velho? Os cara já sumiu mano Os cara sumiu mano Não dá pra acompanhar os cara não velho Medroso pra caramba Não dá pra acompanhar os cara não velho Medroso pra caramba Tá Ai rapaz aí Tá gostoso a luva Tá na luva não Tá da hora velho Tá da hora Bora Bora Tá maciozinho mano Ó Vai ficar descendo só nessa aqui agora Eu arregatei o prazo que eu caí de novo Quantos é? Quantos é? Câmbra a boca Câmbra? 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 Câmbra 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 Aí mano Ó faz respiração boca a boca velho Ó Edu Vai fazer respiração boa Câmbra 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 Ó esse aqui é o Lucas É o Chum O nosso cinematografista ali E o Edu velho Câmbra 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 Caralho O cara é bom mesmo Deu uma melhorada Rapaz Eu me machuquei caindo E acaba me fodeu aqui É nada Câmbra 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 Galera vou finalizar o vídeo por aqui Valeu pelo acesso aí Quem não é inscrito aí já sabe se inscreva Galera a gente tá se esforçando aí pra colocar os conteúdos diferenciados aí pra vocês aí mano Ó os moleque aqui Já foi embora Falou pra vocês aí mansada Fala Chão Nem olha velho Vai embora Não eu só vou finalizar aqui Valeu Até o próximo vídeo É nóis Tchau 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 Tchau